Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que vocês estiverem acompanhando, esse é mais um Rebatida do Vestiário, produto feito de goleiros para goleiros, esse é o episódio de número 11, estou muito feliz em estar aqui presente mais uma vez, tentando fazer o meu melhor e tentando trazer o melhor para você, amante da bola pesada, antes de mais nada, peço para todo mundo se inscrever no canal, precisamos aumentar nossos números, compartilhem com seus amigos, falem para seus amigos, se inscrever no canal também, que isso vai ajudar a gente e consequentemente vai ajudar todo mundo, todo mundo que ama essa bola pesada, eu digo que goleiro sempre ajuda goleiro, então agora eu peço que vocês aí ajudem aqui o Vestiário, fechou? Sem mais resenha, sem mais delonga, já vou chamar ele para conversa, Bruno Donha, como é que você está meu irmão, tudo certo, tudo na paz? Meu irmão, beleza, boa noite, bom dia, boa tarde, estou na paz e antes de tudo queria agradecer pelo convite, que é um prazer enorme estar aqui. Que isso, irmão, eu que agradeço a sua pré-disposição de estar aqui com a gente, conheço o Donha já na caminhada há mil e anos já, a gente nunca teve muito contato assim, que a gente nunca jogou juntos, né, mas toda vez que eu sempre te trombei, era, mano, resenha na certa, pô, trocava muito e muito conhecimento com você, a gente já chegou a fazer um treininho junto lá no Puri, né, lá na Escolinha do Gale também, né, mano? É, que nem eu sempre falo, pegar não sou tão bom não, mas para resenha, rapaz, esses aí eu gosto muito, viu? Ah, e claro, também não tem nem comparação, no nível que você chegou, tem que caminhar muito ainda, então estou tentando chegar lá, na hora que a gente chega. A nada, eu estou vendo aí, cara, estou te acompanhando, está pegando muito, velho, pegando muito mesmo, né, e já entrando nesse assunto, como é que está, cara, a adaptação, né, porque você ficou muito tempo no pulo, né, irmão? Você ficou muito tempo ali no pulo, jogando Liga Paulista, e agora você está tendo a oportunidade de jogar uma Liga Nacional, tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue chegar a jogar uma LNF, a gente sabe como é difícil, né, chegar, jogar na LNF, se estabelecer, e eu estou vendo você fazer partidas fantásticas, assim, garantindo alguns resultados para o Taubaté, como é que está sendo essa experiência, Duane? Olha, eu falei para você, eu fiquei seis anos no pulo, para me adaptar, hoje eu estou adaptado, né, mas no começo foi complicado, porque querendo ou não, a Liga Paulista, o jogo um pouco é mais lento, né, e na LNF é intensa, mano, é intensa, e os caras finalizam, até vezes o chute é mais forte, no começo, assim, nos três primeiros jogos, eu vou falar para você, viu, eu senti um pouquinho, pegava uma bola ou outra, mas, por exemplo, no jogo do Moarama lá, que eu dei uma armada lá, pô, na hora que eu dominei a bola para chutar, o cara estava no meu pé já, aí bateu, ele entrou no gol, falei, não é possível, meu Deus do céu, demorei tanto para chegar, velho, não é possível que eu vou embora logo agora, mas tão rápido, falei, não, aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar mais, eu faço um trabalho à parte com o fisiologista do clube, né, que é o Caetano, pra caramba, e aí tem um preparador de goleiro, que é o Marquinho, né, que me ajuda bastante, muito, e aí eu fiz um trabalho também com o Renato e com a Juliana Galvão também, que eu sou nutricionista, que hoje eu tô num percentual que eu nunca cheguei na minha vida, mano, com 33 anos. Ajuda, né, Dora? Ajuda, né, Dora? Tá louco, muito, você fica mais rápido, mano, você chega sempre mais inteiro na bola. Mais confiante, né, cara, pô, eu vou te falar, mano, eu agora dei uma lardada, velho, tô voltando a treinar aí, voltando a ter uma rotina aí, porque ainda eu jogo extra, o extra também é muito difícil, velho, se você hoje não treinar no extra, você passa vergonha, mano, você passa vergonha, porque tá vindo uma molecada aí muito boa, finaliza bem, e toda vez que eu tô bem fisicamente, parece que fica até mais fácil de você fazer a defesa, né, mas você se sente seguro, você vai pro jogo assim, você consegue desfrutar a partida, né, mano? Não, com certeza, é o que eu sempre falo, ó, a cabeça pensa e o corpo obedece, entendeu? Porque você pensa uma conta e consegue executar, agora quando você não tá bem fisicamente, a cabeça pensa, mas até o corpo reagir pra fazer, a gente já tomou bom, né, e por exemplo, assim, no seu caso, porque você já vivenciou muito, já jogou em vários clubes e tal, e você bem fisicamente não tem como, porque, tipo, você vai pensar, vai fazer, né, porque é complicado a gente ficar, tipo assim, pô, acima do peso, a gente pensa uma coisa que vai fazer, quando a gente vai fazer, a bola já foi, tá aí, por isso que dá essa muita diferença no jogo, está bem fisicamente. Sim, mano, e as equipes hoje estão, as equipes hoje elas estão exigindo o máximo, né, cara, do atleta, eles estão exigindo o nível de performance lá em cima, né, velho, você tem que tá bem, acertando a todo momento, né, velho, e qualquer relaxo, qualquer folguinha que você der, você fica mais perto, mais próximo do erro, né, não que você estando bem também, você vai pegar todas as bolas, você não vai errar, porque o erro é normal, e acontece, e a gente só aprende errando, né, quanto mais a gente erra, menos gol a gente toma, né, eu sempre, sempre parti desse princípio, assim, né, Dona, por exemplo, quando eu tomava um gol de bola diagonal, né, que eu sempre tive uma dificuldade, assim, nessa bola meio que diagonal, assim, uma bola meio esquinada, né, cara, eu começava a treinar naquela bola, eu falo, velho, vou tomar o gol de outro jeito, vou tomar o gol, o cara chegou no segundo pau, mas essa bola eu não tomo mais, né, como é que você, você falou do erro, né, você falou de como você chegou, como é que você trabalha a tua mente, né, Dona, porque a gente sabe que a gente tomou um gol, a gente perde um pouco da confiança, como é que você trabalha isso, como é que você faz esse trabalho mental? Vou falar pra você, hoje, hoje, até o ano passado, pô, mentalmente muito forte, você também, você trabalha com o penduca, né, você fez uma sessão de terapia com ele, eu também fiz, eu vou falar um negócio pra você, hoje, quando eu falo assim, eu paro, eu penso, a gente pensa naquele sentido que eu conversava com ele, que tipo assim, faz parte errar, não deve, mas faz parte, a partir daquele erro, já fez, tipo assim, pô, não, vou tomar, fazer a tomada de decisão certa, pra não errar novamente, porque às vezes, ô, careca, não é questão de treino, alguns erros, não tô falando de tomar alguns, é a questão da tomada de decisão, entendeu? E quando também falha, por questão de falta de treino, aí a gente já treina mais um pouco, né? Claro que já treina, né? Então, de treino é difícil, porque a gente treina muito, né, Donha? Hoje aí, no Taubaté, por exemplo, vocês devem ter treinado hoje cedo e provavelmente ter um treino hoje à tarde. A gente vai treinar um período só antes do jogo, normalmente, né, velho? Então, tipo assim, treinar a gente treina muito e ninguém entra na quadra de sacanagem, ninguém acorda, ó, você tá fazendo fisiologia, você tá fazendo trabalho à parte com o preparador de goleiro, trabalha à parte com o preparador físico. Então, dificilmente, velho, você vai chegar ali e vai entrar mais ou menos, você vai sempre entrar 100%, né, velho? Mas a gente sabe que as coisas, às vezes, não acontecem da maneira que a gente quer, né? Se fosse tudo desenhadinho, se fosse tudo assim, velho, tinha a fórmula de sucesso pra tudo, né, velho? Então, pro goleiro, é muito difícil você trocar essa chave, ainda principalmente no meio da partida, né, mano? Começou o jogo, veio a primeira bola, assim, você tomou. É difícil você, tipo assim, esquecer aquele lance e se preocupar pro que vem pela frente, né, velho? É, com certeza. Só que, tipo assim, hoje eu já penso diferente, entendeu? A partir do que eu fiz a terapia com o Pinduco, hoje eu penso diferente. Por isso que, tipo assim, eu tento errar o mínimo possível. O que que seria o diferente, assim, mano? Tipo assim, é... Como que eu vou te dizer? Como é que você pensava... Vamos assim, como é que você pensava... O que você acabou de falar, eu ficava matutando na cabeça no meio do jogo. Puta, eu errei. Puta, eu não devia ter feito isso. Caramba, mano. A gente vai perder por causa disso. Hoje não. Pô, eu errei. Puta, eu não devia ter errado. Bora pra próxima. Foca no jogo. Tem muito tempo ainda. Depois que acabar o jogo, a gente para, pensa, vê, olha o lance, vê o que a gente tem que melhorar. Ver se mentalmente eu preciso estar mais focado no jogo, mais focado numa bola. É isso. Porque, por exemplo, no jogo contra o Moarama, aconteceu isso daí. Era meu segundo jogo. Aí, beleza. Errei. Falei, caramba, o jogo aqui é mais rápido. Puta, eu não posso fazer de novo. E eu bem na partida, bem na partida. Beleza. Aí, peguei umas bolas boas, boas, peguei uma bola de segundo palco, que eu nem postei ainda, o território de goleiro que postou, né? Nem postei, perdemos o jogo 5x1, pô, vai postar como? Nem entreguei um ainda. Aí ficou difícil, né? Aí, aconteceu a mesma coisa no outro lance. Só que a tomada de decisão minha foi diferente. Chutei a bola pra fora. E o cara no teu pé. E o cara no meu pé do mesmo jeitinho. Já saí do gol e já chutei a bola pra fora. É, então, tudo serve de aprendizado pra quem quer aprender, né? É, com certeza. Esse detalhe aí, que a partir do momento que você faz a terapia, faz muita diferença. Você acha que não, mas faz. Irmão, faz muita diferença porque você não fica matutando. O que você fez de errado já foi, já passou, só precisa melhorar. Depois que acabar o jogo, você melhora. Aí, em algum momento do jogo, você fala assim, pô, já errei, não posso errar de novo. Então, vou jogar a bola pra fora e já era do mesmo lance. É, mano. E tem muita coisa que interfere também, né, Dona? Porque, às vezes, a gente tá passando um momento da nossa vida pessoal que tá tirando a nossa paz. Às vezes, a gente tá com um problema ali com o companheiro da equipe também que, às vezes, atrapalha também o nosso desempenho, né? A gente começa, às vezes, a criar dúvidas sobre nós, né? Tipo, assim, aquele sentimento de merecedor, né? Será que eu mereço estar aqui? Será que isso aqui é pra mim? Né, velho? Aí, às vezes, a gente fala, mano, vou largar tudo. Daí, velho, papai do céu, vem, nos presenteia com uma boa atuação ou nos presenteia com alguma outra coisa que faz a gente retomar e tal, né, velho? Eu sempre voltei pra origem, Dué. Toda vez que eu tava em momento difícil, eu falava assim, vou voltar pro básico. O que é o básico? A bola mais longe do gol possível. Então, eu me concentrava só em defender, mano. Eu vou me preocupar em defender aqui. Não quero saber como. Quero a bola mais longe. Pô, vem uma bola alçada ali no bico da área. Mano, eu não vou sair, vou ficar aqui embaixo do pau, porque se o cara der uma casquelada ali, eu tô próximo, né? E aí, depois que a confiança volta a retomar, mano, eu vou jogar mais adiantado, já consigo fazer uma cobertura pro beck, já consigo não sei o quê. Eu acredito que os grandes erros, assim, da minha vida era num momento que eu não tava legal e eu queria fazer as coisas que eu fazia nos meus melhores momentos, assim, sabe? Só que, mano, isso aí é só com o tempo e só maturidade, né, velho, dentro do goleiro. Isso daí, irmão, não tem como. Que nem hoje eu tô com 33, né? Não tem como, mas é só com o tempo. Porque a terapia ajudou muito, mas essa experiência que você tem aí de fazer o básico é complicada. O que que acontece? Quando o goleiro tá sem confiança, ele quer fazer o que não deve fazer. Aí, por exemplo, a bola vai no meio do gol. O que que ele faz? Dá aquele pulão pra torcida ver. E ele achar que ele tá confiando por uma bola que ele sabe que foi simples. Ele só tem pra fazer um abraço, pra ver se a torcida cria confiança nele, entendeu? E isso daí é só com o tempo, não tem como. É, mano, legal, legal a gente trocar essa ideia, porque muita molecada me manda mensagem pra mim também no Instagram, falando, pô, tô sem confiança, careca, me ajuda. Aconteceu isso, tomei um gol, assim, numa final e tal, né, velho? Só que isso aí todo mundo passa, mano. Passa o menino que tá querendo alcançar o teu sonho, passa o goleiro já experiente, já campeão de Liga Nacional e de Seleção Brasileira, passa você que tá tentando provar agora e colocar o teu nome no cenário nacional, jogando uma Liga Nacional, sabe? A gente já trocou uma ideia lá atrás sobre isso, né, Dona? Eu acho, e isso é a minha opinião, assim, né? Eu acredito que você demorou muito tempo pra sair da Liga Paulista, né? Você já teve oportunidades, às vezes, de ir pra um Paranaense, às vezes você já teve oportunidade de ir pra um time que jogasse uma Liga Nacional ali, até às vezes dentro de São Paulo, enfim. O que te prendeu tanto tempo, assim, no pulo do gato, na Liga Paulista, velho? Cara, o que me... Tipo assim, o que acontece? E eu sou bem sincero, quando a gente conversou, eu te falei isso. Ninguém me conhece, irmão. Não sou, não vou tampar o sol com a peneira. Meu, eu não joguei base. Não joguei base, eu joguei... Mas você teve convites, não é? Sim, tive convites. O que aconteceu? Vou falar um, Campo Morão. Aí não deu certo, por questão de salário. E pra falar a verdade, nem chegou tanto a conversar sobre salário. Conversou comigo e tal, porque o alemão queria que eu fosse lá. O alemão até queria mais com o cara, porque ele me ligou umas duas vezes, só que aí não deu certo. Aí, o ano passado, eu estive pro AG lá pra jogar o galchão. Aí eu também não fui, por questão que a sala até compensava, mas não tinha como levar a minha esposa. Entendeu? Aí foi que eu fiquei lá. E eu, tipo assim, cara, como que a gente vai sair? Tipo assim, vamos ser bem realistas. Eu tenho que ser muito fora do normal. Como que eu vou sair do pulo, nada, ao time. Pulo, futsal, pra jogar no Corinthians ou no Magos? Numa liga nacional? Tem que passar pelo processo, né, velho? Tem que passar pelo processo. Não vai. Então, tipo assim, o que aconteceu também? Pô, eu quase ia parar no jogar, que nem eu fui conversar com você nos bastidores. Fora aquele assunto, ó, fiquei três anos mantendo, mantendo, mantendo. Eu falei, meu Deus do céu, será que não vai aparecer nada pra mim? Porque é duro você manter a sequência. Ainda mais pra goleiro. De bem, 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 bem. Aí, graças a Deus, como você falou que Deus lá em cima sempre avessou. Aí, apareceu o Taubaté. E, por incrível que pareça, o Bigode saiu, foi pro Campo Morão e eu assumi. Exatamente. Agora, estão levando o Renan lá pro Campo Morão também, né, o Taubaté. O Campo Morão, ele tá com um departamento de goleiro, acho que é Thiago, Bigode e Renan, velho. Três goleiros, assim, excepcionais que jogariam em muitos e muitos times da Liga Nacional, né, velho? Eu acho que, assim, acho que a gente tá bem representado de goleiro, assim, velho. Eu vejo a Liga Nacional, tá muito difícil de fazer gol, mano. Os goleiros hoje em dia, no pau inteiro, num pra um inteiro, tá ligado? Lógico que uns sempre vão se destacar um pouco mais que outros e tal, mas você vê que é fase, mano. Você vê que é fase, que tá toda hora girando. Cara, eu vi o jogo do Brasília, esses tempos atrás do Ledo, o Brasília, ele tá pegando muito também. Jacaré. Jacaré, tá pegando muito. Tá bem, tá caramba. Isso é bom, isso é bom porque força a gente a querer ser melhor, né? Sim, com certeza. É, tipo assim, uma das coisas que eu tenho comigo, que eu sempre falei uma vez, que eu sou esforçado. Só que a diferença é esforçado do que joga na linha do gol, a diferença é que a gente evolui, né, o goleiro. Quem joga na linha sempre vai ficar o pé duro, né? Você vai dar um passo ali e correr ali. E eu, tipo assim, como a maioria dos goleiros, mas, pô, treino demais. Treino demais porque, tipo assim, eu sei da minha realidade. É por isso. Porque se eu fosse, vou dar um exemplo no seu caso. Não tô falando que você não treina, mas se eu tivesse a base que você teve, eu sei que hoje eu seria um goleiro diferente. Mas eu não tive base não, Donhan. Eu joguei no Baruri minha vida inteira, tá ligado? Só que lá não tinha um treino de goleiro. Lá era... Vamos e já era. Você viviu o futsal, né? Eu jogava campo, meu irmão. Entendi, é. Eu jogava com 18. Pode crer. É outro esporte. É outro esporte. Aí você tem que... Não, é totalmente diferente. Não, com certeza. E até isso me demorou muito. Eu joguei 11 anos. Pra ter um preparador de goleiro. Que foi o ano retrasado. 2020. 2020 que o Braz foi pro pulo. Que aí a gente tava conversando com as coisas que acontecem por fora. Tipo assim, foi um dos melhores anos. Que eu fui até o melhor goleiro da Liga Paulista. Minha mãe tava com câncer de mão, mano. É foda, mano. Graças a Deus ela tá curada. Então você deu um momento mais triste pra ela. Você deve ter dado uma alegria fantástica pra ela, né? E o esporte tem disso, né, mano? O esporte tem. Graças a Deus. A gente pega o limão e faz uma limonada, né, irmão? Isso aí, às vezes, acontece uns negócios na nossa vida que... Dá mais força, dá mais força pra gente entregar. Porque é um pingo de alegria, né? Num momento de tristeza, assim, né? Ah, com certeza. Que nem a gente tava comentando. Que nem, por exemplo, eu vi lá só a bandeira lá no... No bicicleta do Vila Maria, você é louco. Eu achei top demais. Porque, tipo assim... Só você sabe o que você passou pra estar onde é que você tá hoje. Entendeu? E se os caras fizeram isso aí... Porque não é pra qualquer um, irmão. Os caras te admiram pra caramba, mano. Você vai ver, às vezes, você nem conhece o cara. Mas te admira pra caramba, mano. É uma coisa que só o esporte vai trazer mesmo. É, né? Os caras ali fizeram negócio pra mim. Um momento difícil da minha vida. Cara, quando eu vi aquela bandeira... Eles colocaram ela na final da Frutichello, né? Eu não sabia. Eu não sabia. A gente entrou pra tirar a foto da final. Aí os caras subiram a bandeira atrás. Aí tira uma foto, tá os caras, mano. Olha pra trás. Eu olhei, eu vi a bandeirona. Eu falei... Meu irmão, que isso, mano. O que esses caras fizeram? E aí eu olhei assim, mano. Meu olho já encheu de lágrimas já. Imagina, você é louco. Foda, tá ligado? E tava a Carol e o Pedro junto. A Laura, ela tava internada. Ela não tava no hospital com a gente. Ela tava... Acho que a tia dela tava com ela no hospital aquele dia. Aí a Carol conseguiu ir no jogo, né? E aí eu lá falei... Mano, e agora? Como que eu vou jogar essa final? Eu olhei assim e falei... Papai do céu, eu só te peço uma coisa, mano. Eu não fale e que a gente... Pelo amor de Deus. Era o melhor momento. Irmão, acabou... Acabou o jogo. Eu não tô nem na foto do título. Acabou o jogo. Eu peguei a Carol e o Pedro. Eu fiquei acho que uma hora naquela quadra. Olhando aquela bandeira e contemplando aquele momento. Cara, foi muito louco. Mano, foi muito louco. As fotos que eles colocaram foram bem, tipo assim... Seu estilo, tá ligado? Tipo você. Gritando pra caramba, mano. Tipo, comemorando. Tipo, que a V aqui... Até sobe aqui, ó. Tanta comemoração. Na veia... Quando a veia sobe é que eu tô no jogo, pai. Demais, mano. Não, vai dar um abraço pros caras do biqueiro aí. Que os caras são fantásticos, velho. Certo, eu não tenho nem... Tenho nem que falar disso. Tipo assim, eu joguei. Não ganhei nada. Com eles. Mas, pô, foi um prazer do caramba jogar pra eles. Mandar até um abraço aí. Que eu... Que eu agradeço por... Tipo assim, pela recepção que eles têm por mim, entendeu? Isso é um pouco. Da hora. Da hora. Dona, voltando um pouco, né? Você falou que é muito difícil um goleiro sair do pulo do gato pra ir direto com o Corinthians. Pra ir direto com o Amagnos, né? Realmente é muito difícil, né? Eu saí do Mogi e fui direto pro Corinthians. Eu lembro até hoje, velho. Eu tava na apresentação, no salão, no obra ali do Parque São Jorge, né? No auditório ali do Parque São Jorge. Aí, mano, começou, né? É, Elisandro, veio do Joinville. Valdinho, veio do Joinville. Davis, Joinville. Neto, remanescente. É, e tal, não sei o quê. Guita, na Intele. Aí, chegou o Careca, veio do Mogi das Cruzes. E, tipo assim, velho. Eu passava na frente do Parque São Jorge todos os dias. Todos os dias pra ir pra Mogi, eu passava na frente do Parque São Jorge. E eu diziava o caminho. Eu saía da Marginal, da Expressa. Entrava na local pra passar na Morana, aquela entrada, aquela fachada. Sei, sei, sei. E eu me imaginava lá dentro, tá ligado? Eu me imaginava lá dentro. E dia... Foi dia 11, dia 13 de dezembro, veio o convite, né? O Patrick me ligou e tal, pá. E aí, a gente, mano... Eu não quis nem saber de salário, Dona. Eu não quis nem saber de salário. Eu, nessa época... Nessa época, eu trampava no escritório do meu pai. Ganhava um salário legal. Jogava no Mogi. Ganhava um salário legal. E jogava extra. Fazia um terceiro salário de final de semana. Quando eu vou pro Corinthians, eu tenho que abrir mão de tudo isso. E eu vou no Corinthians pra ganhar um terço. Acho que até menos de um terço. Em alguns meses, dependendo dos restos que eu fazia. Do que eu ganhava. No ano anterior. Pra vestir a camisa do Corinthians. Foi uma opção. Minha, né? Foi uma opção minha. Falei, eu vou. Porque esse é meu sonho. Se eu não viver esse meu sonho, outro cara vai viver esse sonho. E o cavalo passa uma vez na nossa vida, mano. Se a gente não subir em cima do cavalo... Já era. Já era. E... Uma das coisas, assim... De São Paulo, que eu acho, principalmente de nós. Atletas, assim, de São Paulo. É que às vezes a gente deixa de aproveitar esse processo, né? Quando eu era sub-20. Porque eu estourei a idade do sub-20. Se eu procurasse, eu conseguiria ir pro Sul. Pro Rio Grande do Sul. E pro Paraná. E pra Santa Catarina. Eu conseguiria vivenciar isso. E lá é outro esporte, né? A maneira que eles levam o futsal lá é muito diferente, né? Qual é a grande diferença, assim... Eu, por exemplo, mano... Eu lembro que, pô... Eu tava deitado no quarto, assim, de tarde pra dormir. Treinamos de manhã, almoçamos e tal. A gente deitava no quarto pra tirar uma soneca. Pra treinar depois da tarde, mano. Morto. Aí eu lembro um dia, assim, vai... Deitado lá em cima. Olhei pro lado. Sim, deitado. Tá ligado? Leandro deitado do lado. Eu falei, mano, olha os caras que eu tô do lado. Tá ligado? Eu acho que eu aprendi muito mais o comportamento desses caras. O que eles faziam. Como eles se preparavam pra treino. Como eles se preparavam pra jogo. A intensidade deles na primeira fase. Era totalmente diferente da intensidade deles na segunda fase. Eu aprendi muito mais... A parte mental desses caras. Eu aprendi muito mais como é que um vencedor pensa. Como é que um vencedor faz as coisas. Do que propriamente dito na quadra. A quadra pra mim foi só um complemento, né? Foi só um complemento, né? Porque você tem toda a estrutura. Você tem um treinador bom. Você tem um treinador bom. Pô, meu treinador era o Lucas. Depois o Lucas, quando eu auxiliar, eu entrou o Ferretti. E tinha o B.E. acompanhando todos os treinos também. Então, tipo assim, é muito difícil você não evoluir. Só que eu atribuo o meu maior desenvolvimento naquele ano em estar junto dos caras, né? E como é que tá hoje você, não é? Você vivia lá no pulo do gato sendo a referência da equipe. Você vivia no pulo do gato. Esse menino que subia do sub-20 pra treinar. Ou esse menino que estourava a idade. Que vinha pro sub-20 e ele olhava pra você e te usava como referência. Que você foi o melhor goleiro da Liga Paulista. Não é qualquer um que é o melhor goleiro da Liga Paulista. Entendeu? Eu joguei a Liga Paulista. E já fui o menos vazado. Mas nunca fui o melhor goleiro da Liga Paulista. Então, tipo assim, coloque valor naquilo que você tem. Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo, velho. E você tem que exaltar suas conquistas. Entendeu? E hoje, você olhando assim, qual é a grande diferença que você vê? Não falo mais da parte de jogo. Eu falo dessa parte mesmo de fora da quadra. Aquilo que cresce você como atleta. Qual é a grande diferença que você vê? Da realidade que você vivia lá atrás. Pra realidade que você tá vivendo agora no Taubaté. É totalmente diferente a questão desse negócio da parte mental, sabe? Como, tipo assim, graças a Deus eu tenho umas amizades. Como eu fiz amizade com você. E as pessoas sempre me tratam bem. Pelo jeito que é, pela minha humildade também. Por exemplo, a questão dessa parte mental. Eu não convido que não é desses caras. Mas, por exemplo, eu conheço o Henrique. Eu falava, mano, caraca, o Henrique erra muito pouco, mano. Aí eu fiquei pensando depois. Eu falei assim, meu, vou conversar com ele. Eu falei assim, irmão, na moral, como você concentra pro jogo? Pô, eu tô tendo umas falhas aqui e tal, tal. Beleza, ele me explicou. Caraca, a partir disso daí, não. Minha mente mudou, no entanto. E quando eu saí do pulo pra cá, minha mente continua mesmo. Nesse sentido, sabe? Especialmente de vencedor e tal. Só a questão da referência é complicada. Porque lá, eu poderia falar, cobrar, tal. Vamos fazer um... Vai. Hoje, não. Hoje, eu sou só mais um. Às vezes, o cara pode até pensar pelo outro lado. Falar assim, ah, mas o que esse moleque aí tá falando? Tá chegando agora, pô. Tem que ir mais. Entendeu? Isso daí eu senti muita diferença. Porque eu sou muito daquele, tipo assim, competitivo. Gosto de ganhar. Cobro pra caramba. Sou chato. Sou chato pra caramba. Então, quando você chega no mundo, acabou de chegar, aí, por exemplo, poucas pessoas te conhecem. Aí, tem uns caras mais cobrando e tal. Então, querendo ou não, você tem que dar um passinho pra trás pros caras te conhecerem pra ter aquela liberdade pra você cobrar. E como você falou, a questão da mentalmente, viu? A partir desse momento que o Henrique falou comigo, que eu conversei com ele, eu coloquei em prática, que eu falava pra você, eu sou um bom aluno, viu? O que pede, não. Eu tento fazer. Você pode ter certeza. E quando ele falou, eu falei, vou começar a fazer. Meu, aí começou a dar certo. Errar ou errar, mas bem menos. Então, foi o mesmo pensamento que você teve ao lado dos caras, eu tive só com um. Eu falei, aqui, vou aproveitar o máximo que eu posso imaginar em todo dia. Por isso que, como que eu vou falar pra você? Você é o que você é hoje na questão do... Num geral, num todo, eu falo. Careca como goleiro, careca como referência, como parte motivacional de conversar com as pessoas. Incentivar. Porque isso faz muita diferença. Você acha que não, mas faz. Donha, eu vou te falar uma parada, Donha. Eu, quando eu cheguei no Corinthians, eu tinha o mesmo pensamento que você, né? Falei, vou dar uma segurada e tal, porque os caras isso, os caras aquilo, né, mano? Pô, olha os caras que estavam. Meus beck era nenê, né? Tomarinho, muninho, né? Tipo, velho, vou dar uma segurada, né? Só que isso aí começou a me fazer mal, irmão. Isso começou a me fazer mal. E assim, você chega num Corinthians, se você não render, você vai embora rapidinho. E eu não demorei pra trocar essa chave. Fiquei assim uns três meses nessa, né? Nessa, disse daquilo e tal, faz parte do processo e tal. Irmão, chegou um momento que eu falei assim, a partir de hoje eu quero que se foda. Quero que se foda. Olha, eu vou ser eu. Eu acertando ou eu errando, eu vou ser eu. Esse sou eu, tá ligado? E eu botei pra fora tudo aquilo que eu tinha de melhor. Eu botei pra fora tudo aquilo que me levou pra chegar até lá, tá ligado? Pode mudar, né? Exato, eu tava abrindo mão daquilo que eu tenho de melhor, né? E aí eu voltei pra base. E a partir daí, só de eu me posicionar dessa maneira, isso fez uma diferença tão grande no meu jogo, velho. Mas tão grande no meu jogo, que tipo assim, me ajudou demais a voltar a defender aquelas bolas que eu não tava defendendo mais, mas elas que tinham me colocado pra lá. Então por isso que eu falo que é tudo junto, tá ligado? É tudo junto, mano. Não adianta, não tem como você chegar, apertar o plug e desligar a luz. Agora eu vou apertar o plug e vou ligar. É tudo dia a dia, mano. É tudo dia a dia. É tudo dia a dia, tá ligado? Então... É... Eu entendo essa parada, assim, porque eu passei por isso também, né? Pô, vou dar uma segurada. Só que até que ponto isso aqui me faz bem? Até que ponto eu não tô perdendo a minha licença através disso aqui, tá ligado? Porque na hora que você tá no jogo ali, irmão, você tem que botar tudo pra fora, mano. Sim. É só 40 minutos. Acabou, não tem como. Tipo assim, ah, vou fazer diferente. Ah, eu deveria ter feito de tal jeito, tá ligado? Sim, sim. É... Que nem, por exemplo, você falou. Eu demorei mais ou menos isso daí mesmo, uns dois e meio, três. Até porque eu até brinco. Não posso assustar de primeira, né? Então deixa os caras me conhecerem. Porque, tipo assim, eu sou um cara muito explosivo na questão de falar. Aí eu não consigo falar assim, ô, ô, vamos lá, tal, vamos, vamos. Eu já xingo, já mando pra aquele lugar e as coisas vão acontecendo. Só que aí os caras vão acostumar pra assim, mano, ele é louco, mano. Deixa ele falar dele. Deixa ele falar. Exato. É assim. Entendeu? E você não vê distinção. Você vai falar isso aí pro moleque que tá completando o treino ali, que é do Sub-20, como você vai falar pro cara que, mano, tá há 10 anos ali, capitão. Então vai falar, então, não, mano, ele é assim. Ele é assim mesmo, né? Pô, velho. Demais, velho. Demais mesmo isso. Eu acho que isso aí vai ajudar muito, principalmente a molecada que tá buscando, né? O teu lugar ao sol. A molecada que tá chegando, tá batalhando ali e tal, quer chegar. E quando eles estiverem nessa situação, eu falo que tudo que eu compartilho aqui é tentando fazer com que quem tá vindo agora não erre da mesma maneira que eu relatar. Se tudo isso aqui que a gente tá falando servir pra uma pessoa já... Que nós erramos. Que nós erramos, entendeu? Sim, não, com certeza. E, tipo assim, você pode ver que é parecido tudo, né? Parece que o processo é igual pra todo mundo, não tem como. A gente passa por isso. Independente se você passou com 20 ou com 30 e pouco, que é a minha idade hoje. A hora chega pra todo mundo, irmão. A hora chega pra todo mundo, tá ligado? Vai de você querer ir ou não. Até porque, irmão, pessoas assim como a gente, na primeira derrota também o primeiro dedo é pra nós. Quanto mais você se expõe, mais na berlinda você fica, né? E assim, você quer tá na berlinda ou não? Entendeu? Você quer ter um telhado de vidro ou você quer ter um telhado de concreto? Mano, é tão simples, velho. Se você ficar quieto, não reclamar de ninguém, bater palma pra todo mundo, seguir ali, tá ligado? Você vai ter uma vida tranquila dentro do esporte. Mas também pode ser que você não consiga chegar onde você quer chegar. É que nem aquela parte de ser competitiva. Meu, eu não tô nem aí. Por exemplo, eu cobro muito, muito mesmo. É que nem você falou, os caras vão me cobrar. Eu acho normal. Faz parte do jogo. Não tem como ser perfeito o jogo inteiro. Eu vou errar. Mas também tem que ter a consciência, por exemplo, pô... E não dá pra cobrar pra cobrar também, né, Doni? Não dá pra cobrar pra cobrar também. Pra vencer, gente. Aí, por exemplo, tipo assim, pô, eu errei lá? Pô, o cara vai me cobrar pra caramba. Então eu tenho que entender que o cara vai me xingar. Que o cara vai... Tem que aceitar. Então, assim, pô, vou melhorar. O cara tá certo, faz parte do jogo, vambora. Vambora. Mas esse negócio é muito louco. A gente chega bem receoso. É muito louco mesmo. É muito louco. Você falando agora, você começa a falar assim, pô, é pior que é verdade, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, independente de onde tá. E é aí, mano, que mora a grande diferença daquele moleque. Que vai ser o craque da rua dele. O craque da vila dele. Pra chegar no top, no topo da pirâmide, tá ligado? É aí que mora a diferença, irmão. Porque todo mundo tem sua chance, Dona. Todo mundo tem sua chance. Quando você tá no topo, você vai fazer o quê? Você vai querer ser mais um? Ou você vai querer ser o cara? Entendeu? Ou você vai se omitir? Essa é aí que separa, mano, os grandes dos mais ou menos. É aí que mostra aquele que vai ganhar mil, aquele que vai ganhar dez mil, aquele que vai ganhar mais, entendeu? Lógico que é atrelado com a qualidade. Lógico que é atrelado com um monte de outras coisas assim. Eu também, por conta desse meu jeito, tenho certeza que eu fechei várias e várias portas. Várias e várias portas eu fechei. Várias e várias. Só que a grande maioria das pessoas que trabalharam comigo sempre me chamava pra trabalhar comigo depois, entendeu? Ah, com certeza. Porque, tipo assim, tem uns caras que, ah, eu não vou brigar com ele ali pra ele não falar do meu trampa. Não tem como, vai falar é esporte. Vai falar do jeito ou de outro, né, velho? Do jeito ou de outro, você falando ou não. Aí, quando eu brigava no treino ou no jogo, ah, eu não vou falar com você mais não. Eu falei, problema é seu, porque eu vou falar com você. Você não vai falar comigo? Fica à vontade. É diferente, mas eu vou falar com você. Porque comigo não tem essa. E é que nem você falou. E aí, direitos iguais com todo mundo, desde o moleque que tava começando até o ano mais velho. Então, às vezes, é uma briga do caramba, porque eu acho que é normal. E tem que ter, né? Porque eu não tenho a boa. Pô, eu tava agora no Pará, né, velho? Joguei um torneio no Pará ali agora. Cara, eu fui pra jogar, mano. Fui pra jogar. Hoje eu tenho 34 anos, né? Passei por tudo isso aí. Fui contratado pra jogar. Os caras fizeram investimento em mim, me levaram. Cheguei lá, mano. Entrei meio tempo de um jogo. Tomei um gol, mais ou menos. O outro goleiro... Eu cheguei no meio da competição. O outro goleiro que tava jogando, ele já tava vindo bem. O treinador fez a decisão de não me pôr pra jogar. Então, eu não tive nem oportunidade de mostrar aquilo que eu tinha, tá ligado? E, assim, mano, tem várias e várias coisas que aconteceram comigo ali que eu poderia usar como desculpa e tal, mas eu não sei. Quem botou a roupa, quem tava lá era eu e fim de papo, né? Eu, se fosse um tempo atrás, eu tinha esculachado. Eu tinha chutado o balde, eu tinha feito um monte de coisa. Hoje em dia, eu olhei e falei assim, velho, o que que eu posso fazer pra ajudar aqui? Usar minha experiência? Ajudar no treino? Melhorar isso, melhorar aquilo, incentivar? Falei, então, é isso que eu vou fazer aqui e já era, tá ligado? Que eu não tinha essa maturidade, esse discernimento lá atrás. Eu olhei e falei assim, cara, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, né? Então, tipo, mano, se é isso que querem, velho, eu vou jogar e tal. E, tipo, mano, a gente, às vezes, não entende algumas coisas que acontecem com nós, né? Mas a gente passa por isso e... E, às vezes, é papai do céu te testando pra te levar pro próximo nível, pra te levar pro próximo degrau, né, velho? Não, com certeza. Eu passei muito por isso daí, viu? Muito. Porque, que nem eu falo pra você, pra mim, começar a jogar, que foi o time que eu assumi a titularidade, foi no pulo. Eu fiquei oito anos no banco. Já joguei, claro, nesse intervalo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa, que nem você tá falando agora. Tem galera que falava assim, falei, meu, tem que ajudar o time de algum jeito. É, sendo mais difícil pra fazer o gol, gritar na hora do jogo, no banco, orientar, conversar com os moleques mais novos, entendeu? Então, eu sempre tenho isso daí comigo. Alguma coisa eu tenho que fazer pra ajudar. Tem que fazer valer o seu salário, né, Eudon? Entendeu? É lógico. Se sentir importante, né? Isso. Isso daí, pra mim, é o principal. Entendeu? Você já fechou tudo que eu queria falar. Eu tenho que sentir importante. Os caras têm que me respeitar. Não preciso jogar pros caras me respeitarem. Então, eu tenho isso comigo. Então, pô, pega os moleques mais amorentes. Não, faz isso, faz isso. Pô, você vai entrar um minuto, irmão. Vai lá, dá a vida. Ah, pô, Bruno, um minuto. Falei, irmão, fiquei oito anos no banco. Vai ter um minuto pra jogar. Não tinha nem isso daí. Eu já joguei dez segundos. Sabe o que que é isso? Você joga dez segundos. E goleiro só joga um, né, irmão? Então. Vai fazer o quê? Não, pô, para de ficar reclamando. Vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos jogar. Chega lá e dá a vida. Se o treinador não colocar ou não, é opção dele. Mas dá o seu máximo. Sim. Não, dá hora, Dói. Dá hora essa resenha toda. E eu queria te perguntar agora, mudando um pouco de assunto, assim, né? Como é que tá o Taubaté, irmão? Como é que tá o Taubaté? Como é que estão as pretensões do Taubaté agora para o segundo semestre? Como é que vocês estão aí? Trabalhando firme? Não, o Taubaté está trabalhando pra caramba, né? Mas as coisas não estão acontecendo, entendeu? A gente não tá conseguindo vencer. Às vezes por um detalhe ou outro ali. A gente tá deixando escapar. E tá, puta, tá uma pressão do caramba pra gente tentar classificar aí. Como é que vocês estão hoje na caminhada? Eu falo pra você, eu nem li. Normalmente agora eu tô vendo bastante jogo do time que a gente vai pegar. Eu sempre olho a classificação. Na última vez eu tava em 21º. Agora eu devo estar em 22º ou 3º. Mas ali tá próximo? Depois a gente perdeu o confronto direto. Mas tá próximo? Tá próximo, sim. Tipo assim, eu acredito. Deve estar uns... Uns 9 pontos, mais ou menos, por aí. Eu não sei, eu tô chutando. É, eu tô chutando porque eu não olhei. Falta 8, entendeu? Pra terminar. E tem a Liga Paulista agora que vai começar, entendeu? Aí a gente vai tentar. Tem que tentar chegar aí entre os... Chegar numa final, se Deus quiser, entre os quatro. Mas a pretensão é ser campeão, né? Como sempre. Tem que chegar pra ser campeão. Porque é totalmente diferente. É uma Liga Nacional com a questão de uma Liga Paulista. Entendeu? Na Liga Nacional a gente briga pra classificar. Na Liga Paulista a gente briga pra ser campeão. É, e às vezes a Liga Paulista até ajuda também pra essa retomada da confiança, né, irmão? Porque você joga ali, vai vencendo, vai ganhando. As coisas vão dando bem. O cara que não tava fazendo gol, começa a fazer gol. O cara que não tava conseguindo marcar o pivô, começa a conseguir marcar. Isso aí ajuda muito, velho. Eu passei por isso no Atlântico. Eu passei por isso no Atlântico. Teve o ano que eu me machuquei, 2019. A gente começou o ano daquele jeito ali e tal, né? Aí começou o Gauchão. E o Gauchão é um jogo duro. É um jogo difícil. Só que a nossa qualidade... Fazer melhor, né? Em alguns lugares, né? Só que a nossa qualidade era superior das adversárias. Então a gente começou a vencer no Gauchão e a gente começou a vencer na Liga, né? Tanto é que, tipo, eu me machuquei. Aí a gente foi pra Taça Brasil. Ganhamos a Taça Brasil, né? Tipo assim, foi um ano bom, assim, né? Bom, assim, com um título de expressão, né? Então, querendo ou não, pode ser uma troca. Trocar a chave, né, velho? Porque uma equipe como o Taubaté... A gente sempre escuta falar bem da estrutura do Taubaté. A gente vê uma equipe moderna, vamos dizer assim, né? Uma equipe com gestores que pensam pra frente, assim, né? Do nosso futsal. E, tipo, seria muito legal, velho. Taubaté ali... Fincar essa bandeira aí, né? Na região aí no Vale e tal. E o Taubaté investindo mais e chegando mais pra fazer com que o São José também queira investir mais. Porque o São José não vai querer ficar pra trás. O Leandro tá batendo lá em cima, né? Então, isso aí é muito importante pro futsal, né, velho? Tem muita rivalidade aí, né, entre vocês. Pô, muita. Muita, hein? A gente perdeu, mano. Perdeu 2x1 pra eles. Aí, tipo assim, a fase já não tava boa. Porque, creme em mim, não era confronto direto, vamos dizer assim. Fora o clássico, né? Porque aqui... É, o campeonato tá a parte, né? Tá louco. Tá louco. Então, tipo assim, eles tinham que vencer. Infelizmente, a gente perdeu. Aí, já caímos um pouco na tabela. Aí, tipo, foi uma cobrança do caramba. Aí, a questão do que você tava falando de Fincar, né? Quer dizer, por exemplo, é o segundo ano do Taubaté, né? Que era o Liga Nacional. Não é um campeonato diferente. É um campeonato muito diferente. Então, jogos em casa tem que ser em guerra. Tipo assim... O pior, o pior, a gente tinha que empatar em casa. Perder, não pode nem pensar. Independente de quem seja quem pega. Do time, entendeu? Porque isso daí faz muita diferença na hora de classificar. Eu comecei a perceber isso agora que eu tô vivendo... Vivenciando esse campeonato. Porque quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma. Agora eu tô tendo essa noção. Que em casa é primordial ganhar. Ganhar é empatar no mínimo. Mas, em certo momento, ganhar. Aos poucos, engatilhando. E fazendo os pontos pra poder classificar. É isso, mano. É isso. Liga Nacional é exatamente isso aí, velho. E aí você vai jogar fora de casa. Consegue um pontinho aqui. Às vezes consegue uma vitória ali. Tudo mais, né? E eu vejo que muitos dos resultados de vocês... Às vezes vocês estão na frente. Vocês estão empatando no finalzinho do jogo. Mano. Pumba. Vem aquele banho de água fria, né, velho? Nossa. Tipo assim... E a gente, por exemplo... A gente sempre faz assim... Ou um primeiro tempo bom, um segundo tempo bom. Entendeu? Por exemplo, quando o Carlos Carvalho... Pô, acabou o primeiro tempo, 2x0 pra gente. Aí eu falei... Puta, mano. Vai. Vai. Jogando em casa. Vai. Aí, pensando em tomar decisão. Entregamos um gol. Depois entregamos outro. Aí, pô... Os caras viraram pra 4x2. Aí você nem acredita. E, tipo assim... Não é gol. Gol besta, né? Gol besta, né? Gol besta. Não é possível a gente tomar esse gol. Falei... Pela, mano. Por exemplo, ele foi jogar contra o Blumenau. Algo que a gente tomou. O cara tava voando a bola. A bola subiu, me cobriu. O cara voltando de costas. E o time do... Ela veio de cabeça de em frente pra bola e fez o gol. É umas coisas assim, velho. É, então. E, tipo assim... Querendo ou não, irmão. Vá atraindo essas coisas. Entendeu? Por isso que tem que, tipo assim... Concentradinho se manter. Pra não deixar essa fase ruim pegar. Porque se pega, mano. Passa aí. É complicado. Por isso que vai lá. Tem que entrar o Estado do Mauro. Na Liga Paulista é pra ver se saem as coisas. Pra ver se pega confiança como você pegou no Atlântico. Isso aí é a pura verdade. Exatamente, mano. Exatamente. Isso é muito importante. Muito importante, velho. Muito importante mesmo pra... Pra sequência do ano, assim, né? Tipo assim, daqui de fora também é muito mais fácil de falar. Daqui de fora é muito mais fácil. É tranquilo. Mas estando lá dentro, mano. Estando dentro da arena ali mesmo. É ali que é o cara. Ali que o bagulho pega mesmo, assim, né, velho? Tipo... É difícil, mano. É difícil a gente falar daqui. A gente vai trocando uma ideia. A gente vai analisando. A gente vai pensando, né? Pô, o que poderia ser feito. Só que, velho... Tá lá dentro. É foda, mano. Você sabe como é que é? As pessoas que não venciam, acho que é só pegar e jogar bola. Acho que eu... Cara, treina todo dia. Só jogar bola? É. Não seria fácil jogar. Tem muita coisa. É gestão, gente. Estão dando a conselhão. E a gente vê várias e várias equipes, assim, que, né? Fizeram contratações de jogadores mais tarimbados, mais experientes. Outras equipes, assim, com grande renome também passando por tudo isso. Tá muito igual o futsal hoje, né, velho? Eu acho que tá todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A mesma rotina de treino e tal. Tá tudo muito igual, velho. Tá tudo muito... É muita pouca diferença, tá ligado? Dos times que estão na ponta. Aí aqueles da metade da tabela ali pra baixo, mano. Pode mudar a qualquer momento, velho. É que nem, tipo assim, você já ouviu, você deve ter falado também, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia o futsal tá bem físico, né? Vamos dizer assim. Porque aqueles bonequinhos antigamente lá, os superpoderes, mano. Não tem mais não, hein? Não é porque você acha que... Não é porque você acha que não tem mais, Dona? Você acha que não tem mais por conta de uma exigência? Uma exigência do futsal mesmo, do jogo, que o jogo mudou? Você acha que não tem mais porque a rapaziada tá tudo indo pra fora? Porque lá fora mesmo é onde tá a grana pro cara fazer um dinheiro e guardar uma grana? Você acha que não tá acontecendo mais porque as equipes estão podando o cara? Tipo assim, pô, por exemplo, velho, você foi ali, que você comentou com a gente anteriormente. Errou em um gol. Só que pode ser que no outro jogo você acerte. Só que por conta daquele erro, de tanta coisa que você escutou, pode ser que você também não vá mais arriscar. Por que você acha que não tá tendo mais esses caras, né? O Luizão fala um negócio muito importante. O Luizão fala assim, os times têm dinheiro pra pagar. 30 pau pra um cara, 35 pau pra um cara, 40 pau às vezes pra um cara. Só que cadê esses jogadores? Cadê esse cara que faz o que o Alan fez ano passado? Dá a bola embaixo do braço aqui, que eu vou decidir essa parada. Então, aí tipo assim, eu vou colocar um pouco de cara. Na questão de pôr o jogador, na questão de fazer daquele jeito que ele quer aquela parte tática. Porque nem todo mundo, nem todos os treinadores, eu gosto de ser jogador muito habilidoso por devido do risco. Tem a parte boa, a parte ruim. Mas é que nem... Vou dar um exemplo que você conhece muito bem, o Cair. E eu não conheci ele quando ele começou. O cara falava que ele era habilidoso pra caramba. Ele era fodido. Muito. Nessa questão de habilidade, eu falo, sabe? Tô falando que ele não é. Olha o que ele é hoje, olha como ele começou. Quando tava na Intel lá, como mudou o estilo de jogo dele. Eu brinquei com o Luizão uma vez. Eu falei, nossa, que saudade quando você dava uns dribles nele. Aí ele falou assim, eu comecei a ganhar dinheiro depois que eu comecei a marcar. Falei, não tá mais aqui quem falou. Você tá me entendendo? Respondeu tudo. Então o jogo mudou muito. Mudou muito. E outra, e também tem aquela, né? E a coragem de fazer. Porque no treino todo mundo pode fazer. A questão de eu falar, a questão de... Como que eu vou te dizer? De ele dar um cara, dois, e meter lá. Será que ele vai fazer no jogo? Que aí tem a pressão da torcida. Resultado. Pega outro time que... Que eu falo, pô, aquele cara ali marca pra caramba. Será que eu passo? Porque você conhecer no dia a dia todo mundo é fácil. Mas e no jogo? Apesar que se conhece ainda de tanto jogar contra. Mas às vezes o cara respeita e não quer fazer. Entendeu? E tem também essa parte de questão de ir pra fora. O cara vai pra fora. O São Gui, então, não volta nunca mais. Vai voltar aqui pra... Eu não volto, irmão. Pra quê? Lá treina menos, ganha mais, mora melhor, come melhor. Tudo, velho, né? Difícil voltar, né? Difícil voltar. O cara vai voltar. E os caras vão embora. E quando os caras lá de fora ver alguém diferente, eles pegam. E o cara não vai. Não tem como o cara não ir. Não tem como, né, velho? Não tem como. Mas, Donha, eu acho também uma coisa que tá acontecendo. Muito hoje no futsal. Principalmente aqui em São Paulo, né? E agora no Pará também é a mesma coisa, mano. A mesma coisa. Lá tem um monte de jogador bom. Teve um cara que eu tava trocando ideia com ele lá. Ele falou assim, pô, teve um time lá do Paraná da Liga que me chamou. Os caras fecham a torneio lá, irmão. Pra ganhar 15 dias, mano. 8, 15, 10, 20, 30, 50. Tem jogador de tudo quanto é preço lá, tá ligado? Então, tipo assim, o cara falou assim que teve um time que chamou ele pra ir. Pô, maior tesão jogar uma Liga Nacional e tal. Na hora que o cara virou pra mim e falou assim quanto que ele ia pagar, eu falei, mano, manda seu pix pra mim que eu vou mandar isso pra você. Tipo assim. Tem muito cara hoje que tá pensando nele. E aqui em São Paulo tá acontecendo isso aí principalmente com a molecada, né? A molecada hoje em dia não quer pagar o preço. Tipo, por exemplo, que você pagou, que eu paguei, que o cara que hoje tá no topo, que o Alain pagou. Hoje o Alain é o melhor jogador do Brasil. Só que a gente sabe a história do Alain. O Alain esteve aqui no vestiário. Ele contou como é que foi. Ele contou que ele quase parou. Ele contou que ele foi lá pro Rio Grande do Sul, né? Ele contou toda a história dele, só que ele pagou o preço pra poder chegar lá. E eu vejo muito da molecada com qualidade hoje, por exemplo, nos extras, né? Só que o moleque vira e fala, pô, vou jogar uma Liga Paulista aqui, vou jogar um Campeonato da Federação. Só que esse time aqui vai pagar pra mim tanto, né? Aí às vezes o moleque pega isso aí em um jogo. E aí o moleque tá abrindo mão da parada. Eu acho que, pela minha impressão, parece que tá faltando uma referência, tá ligado? Por exemplo, mano, eu sou um menino e eu tô vendo o Dona, tá ligado? Pô, o Dona tá jogando ali, mano, num time de Liga, num time top, mano. Pô, já comprei o apartamento dele, carro da hora, isso e aquilo e pá. Vé, eu vou comer essa massa aqui, porque daqui uns 5, 10 anos eu vou estar do jeito que ele tá. E hoje eu acho que tá faltando um pouco dessas referências, assim. A gente tá perdendo muito moleque com talento também, pro extra, pra outras coisas. É, falta um pouco a referência, né, velho? É, mas é tipo assim, é aquelas, são escolhas. Será que ele vai ganhar todo esse dinheiro até... Até quando? Exatamente, se machucar. Você sabe muito bem disso daqui. Você vai ganhar pelo, tipo assim, o valor do seu dinheiro por jogo é de acordo com o que você mostra dentro de quadra. Só que é aquela. Você ganha o que você ganha hoje, olha o que você conquistou. Corinthians, blá, 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 um monte de lugar. Porque eu ganho pra você. Se você jogar essa desde o começo, eu duvido que você recebeu o que você recebe hoje. Eu duvido. Não, nem a pau. Mas assim, o que eu quero te falar agora, Dona, é que é muito importante a gente ter essa conversa. E a gente falar sobre isso. Porque não é um assunto confortável de falar. Quem sou eu pra falar do dinheiro do outro? Quem sou eu pra falar do que o outro merece? Eu acho que é uma parada que a Liga Nacional tinha que começar a fazer. Que a CBFS tinha que começar a fazer. Mostrar as referências. Criar novos ídolos. Criar novos jogadores. Pra essa molecada que tá aqui na base, olhar e falar, mano, eu quero chegar lá, eu quero ter isso, tá ligado? Então, velho, pô, que nem agora a Liga Nacional vai ter o jogo da final no Esporte Espetacular, certo? Certo. Eu tô vendo algumas pessoas reclamando disso e tal. Mano, é inadmissível. Na minha opinião, cada um fala o que quiser. Mas não entra pra mim, pro Fernando, pro Careca, não entra. Como isso pode ser negativo? Ah, o cara ficou em primeiro porque ele não vai decidir em casa? Irmão, é uma liga. É uma liga nacional, velho. Todo mundo aqui é só concorrente dentro de quadra. Fora de quadra, todo mundo é cliente. Todo mundo tá junto. Isso é bom pro futsal, isso aí vai criar novos ídolos, isso aí vai criar novas pessoas. É uma aparição pra Globo, pro Globo Esporte, irmão. Todo mundo, quantas telinhas vai estar ligado pra assistir, velho. Isso é maravilhoso o que tá acontecendo. É um baita do movimento, tá ligado? Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco melhor do futsal, trazer essas referências, mostrar pras pessoas, pra gente parar de perder essa molecada que tá perdendo lá na base. Porque tá muito distante o atleta da base, aquele que tá no topo mesmo, tá muito distante da base, velho. Tá muito distante. E aí, a partir do momento que um youtuber, por exemplo, a partir do momento que uma outra referência vira minha referência, você não pega mais esse moleque. Não, não, eu entendi agora. É, porque tipo assim, querendo ou não, tem que fazer mais trabalhos pra gente ficar mais próximo dessas pessoas. Muito. Propagando, eu não sei o que tem que fazer, mas tem que fazer, meu. Porque tipo assim, querendo ou não, fica um pouco distante, sabe? E eu vou falar no caso da base aqui. Às vezes a gente fica um pouco distante, que nem eu falei, pô, engraçado. A base joga no mesmo time que eu, tal, mesma camisa. Você vai falar na rua, às vezes nem, tipo assim, ou não cumprimenta por receio, ou por vergonha. Não, meu, tem que cumprimentar o mesmo time. Nenhuma camisa, entendeu? Então tem que cumprimentar, tem que ter aquela brincadeira. Porque querendo ou não, que nem você falou, a gente tem como referência, meu Deus do céu, é outra história. Como você já teve referência, como também já, porque eu tenho, porque a gente tenta ser aquela pessoa. Tipo assim, pô, eu virei isso aqui por causa daquele falando de tal, porque eu vi ele, pô, me inspirei nele, e hoje eu tô aqui. E tem que ter isso daí. Até porque a gente já nasce com isso daí, porque a gente vê nossos pais, entendeu? Como referência. Exatamente, mano, exatamente isso, né? E tipo assim, isso aí que eu tô falando é uma opinião minha, uma impressão minha que eu tenho, assim, né? Do que tá acontecendo aqui, porque a gente tá perdendo muito jogador bom, mano. Muito jogador bom. Quando a gente perde pra fora, tá tudo certo. Que ele continua ali, né? Sim, sim. Ele continua seguindo. Mas quando a gente começa a perder pra, velho, pra outros mercados, irmão, aí o negócio, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo, né, velho? Então... Ah, com certeza. Ele tem, tipo assim, até aquele jogador que já jogou e só joga extra hoje. Ele é o primeiro a falar. Ah, não compensa, não. Se fosse você, eu não ia. Entendeu? Tava entendendo? Sim. Porque ele tá mais próximo do que ele vê todo final de semana. Às vezes, tá no mesmo time. Entendeu? Porque vai falar. Se querendo ou não, tem muito essa por aí. Muito, muito. Só que os que ganham mesmo de verdade, foi tudo que já jogou. Poucos. Poucos, Luizão, na vida tem. Então, pode contar aqui, ó. Na mão só, viu? Igual o Luizão, são poucos, hein? Só conheço do extra mesmo. Hoje em dia tem três, que é Luizão, Boca e Negão, velho. Do resto, mano. E o Boca, e mesmo assim, o Boca ainda jogou em alguns times. Jogou no Araçá e tudo mais, né? Mas do extra, só o extra mesmo? No extra mesmo, mano. Poucos, 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 poucos. Exato. É, pô, porque tem poucos. É, mano, é o que eu te falei, é uma conversa muito difícil, assim, né, mano? Cada um vai ter tua opinião, cada um vai ter teu ponto de vista, né? Mas o mais importante é a gente abrir o debate. Porque abrindo o debate, eu não sou o dono da verdade, mano. Eu sei aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Só que, por exemplo, escutei um lado seu, assim, velho. Trago pra mim, a gente abre o debate, a gente vai crescer, né? A gente coloca essa discussão pra frente, porque nós queremos, no final das contas, velho, o bem da modalidade, mano. É isso que a gente quer. Mais nada, mano. Somente o bem da modalidade, velho. É, porque as pessoas às vezes confundem, acham que a gente tá... Tem que ser isso. Não, não é isso. Não é questão disso daí. A gente quer que a modalidade aumente. Que todo mundo se venha em ser profissional, igual num campo. Porque é a melhor pra todo mundo. Sim. De onde que... Você é de Morato, né, Dona? Eu sou de Francisco Morato. Sou de Francisco Morato. Cara, eu vou te falar uma parada, né? Jandira tem o Serginho. Eu e o Serginho, nós somos de Jandira, o Serginho Paulista, né? Sim. E quantos moleques hoje, né? Acho que às vezes até mais o Serginho. Quantos moleques hoje não começam a jogar bola por conta de, tipo assim, mano, essa aqui é a minha referência. Ele sai do mesmo bairro que eu, sai da mesma cidade que eu. Olha o que ele tem, olha o que ele tem. E a gente vive, e a molecada, essa molecada cresce num ambiente tão sem perspectiva, tá ligado? Sem referência, mano, né? Que a única referência que elas têm, vai, ou tá ali na rua dela fazendo coisa errada, né? Sim. Quando, né? Dependendo da família que ela cresce, é claro. Ou tá na rua dela ali fazendo coisa errada, porque o pai e a mãe tá trampando pra poder trazer o sustento por ali pra casa. Ou se não, mano, tá no esporte. Tá no esporte, né? E esse moleque sonha, mano, quantas e quantas vidas, assim, não são salvas por conta do esporte, por conta da referência, né? Então, tipo assim, eu acho que tinha que partir, né, da Liga e da CBFS, criar mais essas referências pra que, velho, a gente... Uma outra conversa, que eu já começo por pra frente, já penso muito... Não, com certeza. Que nem, por exemplo... O que vai ter que trazer pra, mano, pra agregar mais, agregar... Vocês, hoje, que estão no topo da pirâmide, isso tá importante quanto a base, velho. Com certeza. Vocês são tão importantes quanto a base, velho. Vocês estão tão importantes quanto a base. Então, a gente tem que fazer o mínimo possível desse distanciamento, né, velho? Como você falou, assim, do Serginho, de você, que são de Itapé e Vila, puta... Tem uns projetos de Itapé e Vila, vai dar uma treta... Perdão, vai dar uma treta mesmo, vai dar uma treta mesmo que eu já sei. Então, tem uns projetos lá na minha cidade, dois que eu conheço, tá? Pode ter mais, que é o time do Ajax e do Apulador, né? Aí, agora eu tô indo mais, né? Voando uns jogos ou outro. Irmão, tá acontecendo umas coisas comigo, que eu jamais na minha vida eu tinha imaginado. Eu cheguei lá no projeto do Apulador, eu falei um pouco da minha história e tal. Aí, fui lá ver, conversei com ele. Pô, então, chegou um molequinho, mano, juro por Deus. Acho que o molequinho deve ter uns 10 anos. 10 anos. Ficou assim, nossa, mano, você é o Bruno Donho. Eu falei, não, que lindo que eu tô, não tô entendendo. Eu falei, e aí, meu, como é que você já cumprimentei ele e tal? E, pô, ele ficou do meu lado, assim, né? E conversando e tal, conversando com os caras do projeto. Meu irmão, quando você falou os negócios do Sérgio, ele até me arrepiou. E eu lembrei do moleque. Você acredita, mano, que o moleque tocou em mim, assim, pra mim dar sorte, saiu correndo. Pra mim dar sorte, começou a relar amor em mim. Falei, meu Deus, eu não sabia que eu tava nesse nível, assim, tipo... Nunca imaginei na minha vida isso daí. Nunca, nunca. Mano, é muito legal, né? É muito gratificante, né, Dan? Cara, eu... Esse tempo atrás, eu fui jogar em Botucatu. Tava no São Paulo, fui jogar em Botucatu, né? Aí, acabou o jogo e tal. E aí, o Simão também indo embora. Daí, o moleque encostou em mim, assim, tá? Falou, você que é o goleiro do TikTok, né? Que agora eu tô fazendo uns vídeos pra internet, tipo... Ah, né, mano? Tô fazendo uns videozinhos ali com o Diego, enfim. Você é o goleiro do TikTok, né? Aí, o Simão do meu lado, assim, eu falei... É, mano, eu sou o goleiro do TikTok. Aí, o moleque falou... Pô, eu te conheci no TikTok, hoje eu te sigo no Instagram, eu vejo seus vídeos no YouTube todas as vezes que eu vou jogar e tal, pá. Eu falei assim, mas você me conhecia antes? Ele falou, não. Eu te conheci lá no TikTok. E aí, eu comecei a seguir você, comecei a ver o que você faz e tal. E agora eu quero ser goleiro e pá. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso, irmão? Onde a molecada tá hoje? A molecada tá na internet. Então, velho, é muito importante a gente culpar esse espaço. Porque você vai conhecer o moleque lá, e não que você vai ser o goleiro do TikTok. Mas o moleque vai te conhecer lá, ele vai conhecer a modalidade lá, e a partir do momento que ele começa a querer saber mais de você, aí ele conhece o futsal. Entendeu? Aí, de lá, o moleque começa a ver os vídeos no Instagram. De lá, o moleque vai pro YouTube. Ah, no YouTube tem esse canal aqui, pô, ele troca ideia com não sei quem. Daí ele vai conhecer o Donha, vai conhecer a galera que passa aqui e tudo mais. E aí o moleque vai virar um fã da modalidade. Então, tipo assim, é muito importante a gente fazer isso. Porque não tem como a gente fazer futsal como era feito futsal lá atrás. As coisas mudaram hoje, tá ligado? Quantos fãs de futsal o Magnus não conseguiu por conta da série do Fred? Oh, não. Tá ligado? Com certeza. Eu acho que é pra isso que vai. Eu tô vendo o movimento, assim, né? Principalmente da Liga Nacional, quanto a isso, alguns outros clubes também fazendo uma parada dessa, né? Só que eu acho que ainda é pouco, mano. Eu acho que a gente precisa fazer muito mais. É pouco, porque tinha que usar até essa parte de tiktok. Quando você tava falando de tiktok, eu comecei a dar risada pra o careca, velho. O vídeo tá impossível, tá até no tiktok. Agora imagina, Donha, eu fazendo uma parada dessa, dividindo o vestiário com os caras. O tanto de coisa que eu ia escutar no ouvido. Entendeu? E às vezes é isso que importa o jogador. Isso é verdade. Eu, pra rede social, sou horrível. Tô melhorando com o tempo, de verdade. Mas é horrível por quê? É horrível por quê? Porque você vai ouvir letra no vestiário ou porque você não quer? Então, vou falar primeiro. Também tem a parte da letra. E a parte que, tipo assim, não é porque eu não quero. Mas vergonha também por essa parte, entendeu? Mas a parte do vestiário também. Isso aí tá louco. Aí você sabe como é que é. O cara vai jogar pra caramba. Então, e aí? Só que você tá fazendo a mesma modalidade, pô. Então, então. E os caras não ficam me zoando com o que eu vou sair no meu treino? Porque eu fico tirando o pote da academia. Pois é, mano. Pois é, entendeu? É, mano. É uma resenha que a gente pode arrastar e arrastar por muito tempo essa, assim, né? Mas é que nem eu vou repetir novamente o que eu falei, velho. É muito importante a gente falar mais sobre isso. E eu não sou o dono da verdade, não, mano. Eu só tô comentando e relatando fatos aqui daquilo que eu acredito. Daquilo que eu tento fazer, né? E eu acho que, mano, cada um aí dá pra fazer um pouquinho mais. Você lá na tua cidade, o outro na outra, o outro na outra. Que quanto mais futsal a gente apresentar, quanto mais futsal a gente levar pra essa molecada, mais a nossa modalidade vai crescer e mais tudo vai melhorar, né? Não, com certeza. Eu penso a mesma coisa. Porque, querendo ou não, a gente tá na mídia, a gente é referência. Claro, se eu pudesse melhorar mais, pô, ia crescer muito mais. Aí não ia passar só um jogo na Rede Globo, ia passar vários. Isso. Ia passar vários. Eu tenho certeza que a partir desse momento, claro, é um jogo, tipo assim, tem gente que não gosta, claro, quem joga? Porque quer dois, né? Normal. Mas, vamos passar na Rede Globo, eles vão ver a audiência, você pode ter certeza que vai ter mais vezes. Ou na Band, ou na... Mas vai ter. Com certeza. Porque a audiência, quem não gosta de futsal hoje, eu falei. Pois é, irmão. Só falta apresentar pra galera. Você entendeu? E vai apresentar agora, e você vai ver como as coisas vão melhorar. Você pode ter certeza. É isso. Dona, curtiu, mano? Trocar essa ideia? Curtiu bater esse papo? Ah, com certeza, irmão. Tipo assim, eu agradeço de verdade, de coração, que eu até falei assim, pô, o cara que já falou comigo, será que ele tá pensando que eu tô num amarrado, caramba, que eu não quis ir no horário que ele tinha falado, porque não deu, né, que tava... Porque estão nas finais lá da Copa da LPS. Aí eu falei, mano, será que ele vai me chamar de novo, irmão? Então, tipo assim, pra mim foi um prazer, eu curti demais. É sempre bom, assim, trocar ideia com você, você passar o que você vivenciou, que isso pra mim você pode ter certeza que eu vou usar no meu dia a dia. Pode ter certeza disso. Isso aqui é o vestiário Rebatida do Dom, irmão. Quem passou a vivência, hoje foi você. Quem ensinou essa molecada foi você. Hoje quem inspira, eu, é você, irmão. Eu paro na telinha pra te ver jogar, e hoje é você que tá fazendo o bagulho acontecer, irmão. Ponha isso, mano. Vista essa capa, irmão. Se posiciona. Se posiciona que eu falo assim, é tipo, mano, tem autoridade sobre isso, velho. Tem autoridade. Esse lugar é teu, irmão. Esse lugar é teu. Você batalhou a vida inteira pra estar aí. Então, senta e tome posse disso. E desfrute. Desfrute, porque do mesmo jeito que você tá fazendo bem pra esse moleque, que você tá fazendo bem pra mim, hoje você tá fazendo muito e muito bem pra várias outras pessoas. Você pode ter certeza que hoje o Jeffão tá usando você como referência lá no Pulo do Gato. Você pode ter certeza disso, velho. O futsal te deu uma faculdade. O futsal te apresentou amigos. O futsal te abriu portas. Hoje, se você parar de jogar, irmão, você pode ter certeza que você tem um universo à sua disposição, tudo por conta do futsal. Então, se posiciona que esse lugar é teu, irmão. Você tá onde você merece e você pode ter certeza que tem muito mais pela frente. O melhor tá por vir. Não, se Deus quiser, eu até agradeço pelas palavras, mas é tipo assim, é meu jeito mesmo, não tem como. Mas o que eu falei foi de coração, mesmo que eu tô sendo sincero. Aprendo pra caramba. É que às vezes as pessoas acham que tipo assim, só porque eu tô jogando hoje, eu tô ensinando. Não é não, irmão. Você acha que é assim, mas as coisas não são. Então, uma pessoa que é saiba, sabe, que sabe, ter a leitura no que a pessoa tá falando, você usa pro seu dia a dia. Aí só não vê quem não quer, porque se eu evoluir hoje onde é que eu tô hoje, foi por causa disso daí, você pode ter certeza. Tá certo, irmão. Tá certo. Dona, obrigado, mano. Obrigado. Foi um papo maravilhoso. Tô na torcida aqui por vocês. Tô acompanhando, tô assistindo. Eu tenho certeza que essa chave vai virar. se Deus quiser, vocês vão estar ali no grupo dos 16. Não vai ser fácil. Pode ter certeza que não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Mas eu tenho certeza que você e sua equipe vai pagar o preço pra estar lá. Mentalmente, fisicamente, vocês vão pagar o preço, mano. Vocês vão dar o melhor de vocês e se Deus quiser, vocês vão estar ali entre os 16. E se não chegar também, irmão? Vocês já estão se preparando pra próxima. E é isso. Mas vai com tudo, mano. Vai com tudo. Boa sorte. E aqui vai ter um... Já tem um fã seu, né? De miliano. E hoje, muito mais ainda. Irmão, eu agradeço pelo convite de coração mesmo. E Deus te ouça aí se a gente consiga. Se não conseguir, faz parte do processo. Vamos trabalhar mentalmente, fisicamente, pra conseguir conquistar os objetivos da gente. E muito obrigado, viu? Não é nada. É isso, velho. Esse aí foi mais um Rebatida. Mais um Rebatida do vestiário. Muito especial hoje. Com esse cara que é maravilhoso. Ele é muito bom embaixo da baliza. Mas com o pessoal ele é muito melhor, viu? Pode ter certeza disso, mano. Cara sensacional. Peço pra você que acompanha até agora, até o final, se inscrever no canal. A gente tá fazendo isso com muito amor pra vocês, né? A gente precisa agora da ajuda de vocês pra nós, né? É só apertar o botão aí. Inscrever. Apertou. Se inscreveu. Ativa as notificações pra sempre que a gente entrar ao vivo, sempre que a gente entrar online. Vocês receberem, tá? E é isso. Tamo junto. Fiquei com Deus. Uma boa semana. Paz geral. É nóis. Valeu. 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 Valeu.